Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Hiru Senki, Projeto Olympus, então no último episódio juntamos o grupo finalmente e agora a gente tá aí, acho que a gente tá aqui em Arca, voltamos para Babilônia, mas o caminho para Baal, a Ku tá fechado de novo. Bem, tinha aquela passagem aqui de Salomão, mas também tem o caminho em Tiba, só que eles falaram que o caminho em Tiba foi o grupo do Hongo lá que ia pegar, vou voltar de novo aqui e dar uma conversa com o povo, se não der eu vou lá pra cima e tento descer esse caminho aqui, sei lá, talvez, então vamos lá. Vário! Várias! A CIDADE NO BRASIL 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 Cotaram acabando com os sonhos de uma piadista 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 Cotaram acabando com a piadista Cotaram acabando com os sonhos de uma piadista Cotaram acabando com os sonhos de uma piadista O único lugar que pode ter a conferência é aqui. O único lugar que pode ter a conferência é aqui. Vamos para a fábrica, acho que eles não vamos falar nada novo. Estou saindo passando reto pelas cidades e nem falei com ninguém. Aqui tinha passagens subterrâneas que chegavam na outra cidade. Não sei se dá para usar de novo. Saí entrando na casa do polvo, tentando recolher informação. Cara, ao invés de ficar pensando em poema, porque você não limpa a casa? Estou vindo para deixar a casa toda suja. Caramba, ainda está mencionando coisas que já aconteceu há muito tempo. Estamos torcendo por você. Escutando que o Z11 rendeu a Axis. Eles não vêm aqui a seguir? Suroko matou o chefe dos Titãs. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixa eu ver aqui em relação ao mapa Bem, eu uso o único lugar que dá pra ir pra lá É descendo aqui É ali pela direita A direita Tiba Se bem que eu poderia ir para Tiba Apesar que eles falaram que o O Hongo estaria lá Mas sei lá A gente pode ir lá e ver se eles conseguiram alguma coisa Porque tinha o caminho que vinha aqui Da Não, mas que vinha de Salomão para Monzo Né Hum 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 Da Ca construction Na cidade base E Hum 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 Ahn Hum 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 Um hum hum Um hum hum Um hum hum Um hum 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 O caminho para a novela foi consertado, mas a data do meu encontro já passou... A CIDADE NO BRASIL O que foi tão legal, o ultrafalcão apareceu e derrotou os monstros, eu queria me juntar a patrulha da ciência para eu crescer, pode ser que eu me juntarei a ultrafalcão... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não Não A CIDADE NO BRASIL 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 Não faz muito tempo, desde que eu estou em parte de uma batalha de verdade Nada a relatar... Alguém na patrulha da ciência que parece como eu, é estranho... Fique seguro Dan, esse aqui é o grupinho do Dan então... É meio óbvio que o caminho é para onde a gente... É lá para perto da Babilônia, mas... sei lá... Já estou falando com o povo na cidade, para ver se alguém tem alguma informação... Pô, aqui não tem nem médico... E aí 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 Meio que os prédios são parecidos... Aí você não sabe se você não lembra se você passou ou não no lugar... Hahahaha Acabamos de falar com o cara que parece com ele Esse aqui é o povo que sofreu diarreia Porque comeu a comida estragada Hayato, acho que está com o rongo O cara está reclamando chitãs ainda Chitãs já vão para o saco Tem aquela rota subterrânea Não sei se dá para usá-la ainda Nem acho que ela deva ser usada Mas... Música 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 Deixa eu dar uma olhada no mapa, não é bem pra lá, tá cruzando o mundo aí. Ah, já que a gente ta em Dakar, vamos falar com o Haro 9000, eu sei que ele não vai ser útil, mas, se você tem alguma ideia de como a gente pode passar pelo... E aí E aí E aí E aí E aí Você deve seguir para aqui imediatamente, tá, come. Pode ser mais útil, né, é um negócio que eu não falei com ninguém nessa cidade, né, vamos dar um passeio para a cidade e ver o que o povo tem para dizer. Caramba, é a cidade do véi. Ah, esqueci o que eu estava fazendo, não sei saberia, sei lá velho, não sei nem o que eu estou fazendo, estou escrevendo uma carta de amor, oh minha amada Julieta, você é a lua, você é meu sol, como eu posso escrever? E mantém escrevendo carta de amor, eu estou lesangeado, mas já me deu mais de cem. Eu recentemente descobri sobre o Heavy Metal, eu realmente estou nisso. Eu queria passar o negócio no cabelo, deixar a barba de seco no cabelo, já é tão branco que ele é seco, o que eu vou fazer? O cabelo é boa. Oh cara, acabei de vir aqui para ver TV. Essa máquina de venda está quebrada, aperta o café ou leite, mas me dá café com leite. A recepcionista é uma real baby, se eu fosse 10 anos mais jovem, eu já teria partido para cima. Ah, um tempo que eu soubesse que seria perigoso. E aí, doutor Cabeção, vou dar paciente um placebo e ver o que acontece. É, isso aí, esse é o médico do ano. Eu trabalho sem parar, dia e noite, minhas pernas dormem, meu salário está uma bosta, ser uma enfermeira é mais difícil do que eu pensei. Ah, vai ser enfermeira lá na outra cidade, não tem nem médico lá. Uma guerra, eu estou mais preocupado com o jantar de hoje, porque por causa dos titãs eu não pude ir às compras. É, eu meio que entendo por que a casa do povo é bagunçado, né? O povo quer dar aquela cagada, não tem banheiro, e aí os caras se revoltam e mandam tudo pelo lugar. A casa do povo é bagunçado, não tem banheiro, acho que isso aqui é a casa de um deles. Uma casa arrumada para variar. Namoro, olha, isso aqui é a casa de rico, pô, pô, é a única casa que tem um andar de cima. Boa sorte, Amuro. Acho que é a única casa no jogo inteiro que tem dois andares. Caramba, todo mundo conhece uma mura aqui. Deixa eu ver se eu acho a passagem, acho que é fim da cá. Não, é na próxima cidade. Não, é na próxima cidade. Bem daqui tinha... Como é que fala? O caminho que é pra lá. É, só que eles fecharam. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto